Fala pessoal, Oswaldo Neto aqui em parceria com a loja World View, mais uma vez trazendo um vídeo pra você nessa terça-feira só que hoje nós vamos responder alguns pontos que chegaram pelo direct que eu acho muito interessante a gente falar a respeito deles, beleza? E uma mensagem que me chamou muita atenção foi onde a pessoa colocou audiovisual hoje em dia virou opção pra quem não tá empregado. Não é bem assim. Você já parou pra ver que o mundo hoje em dia respira audiovisual? Hoje em dia as redes sociais dominam todo o mercado de branding. Um de vocês já imaginou que aquelas grandes marcas, aquelas grandes empresas que antes faziam campanhas publicitárias gigantescas passando nas maiores emissoras de TV, hoje em dia estariam tão jogadas na rede social e caindo muito a demanda deles para a televisão. Deixa eu definir um pouquinho melhor essa expressão do videomaker e filmemaker nesse caso que eu tô falando. Hoje em dia as empresas contratam o fulano. Ela não vai mais pra aquelas grandes produtoras que existiam, que faziam grandes produções pra poder gerar esse conteúdo pra eles. Então eles pegam o fulano que tem todo o seu equipamento, tem um portfólio super bacana, entrega pra eles exatamente aquilo que eles estão querendo e por um preço muito mais acessível que as grandes produtoras antigamente costumavam cobrar pra fazer o mesmo trabalho. Quando eu digo um profissional, o meu conceito de profissional é a pessoa que vive do audiovisual. Existem pessoas extremamente capacitadas e gabaritadas, mas que não vivem do audiovisual, vivem de outras coisas e o audiovisual pra eles é um hobby. Existem outros que não tem grandes capacidades, não tem grandes conhecimentos, geram conteúdo satisfatório, totalmente ok como a gente diz, mas vive e paga as contas com o dinheiro que vem do audiovisual. Isso pra mim é um profissional, é aquele que tem o audiovisual como a sua profissão. Mas como eu tava dizendo, essa enxurrada de novas profissionais no nosso mercado audiovisual, eu acho muito legal porque isso faz com que a gente esteja o tempo inteiro sendo impulsionado, empurrado pra frente, buscando nos atualizar, ver as tendências, principalmente quando é o pessoal mais novo. Que eles não têm a técnica, não têm conhecimento, mas eles chegam cheios de ideias. E você aprender a técnica é algo que eu acho muito mais simples e mais rápido do que você aprender a ter a ideia, aprender a ter o bom gosto praquilo. Então quando ele já chega com as novas visões dele no nosso mercado, aprendendo a técnica com alguém, esse cara desponta e logo logo o que ele faz se torna uma referência. A questão é que um tempo atrás, nós profissionais do audiovisual que passávamos por grandes empresas de televisão, grandes transmissoras de televisão, grandes agências de publicidade, grandes agências de propaganda, nós tínhamos uma espécie, uma espécie não, existia um manual, existia uma espécie de mandamentos pra quando você ia gerar um conteúdo. Isso pode, isso não pode, faça assim, não faça desse jeito, precisa seguir esse modelo, precisa seguir esse padrão. Então acontecia que o material gerado dessa forma, por seguir sempre as mesmas regras, eles tinham algo muito em comum um com o outro. E quando chega esse novo pessoal que não passou por essa escola, porque normalmente, quando trabalhava-se no meio da audiovisual, ou fosse pra agência de publicidade ou pra TVs, como já falei, ou você vinha com uma formação na área, com cursos realmente, cursos profissionalizantes, ou você se formava dentro do ambiente profissional com outros profissionais mais antigos que iam te passando todo o conhecimento pra você poder trabalhar com eles. Ou seja, eles passavam, muitas vezes, aquilo que eles também iam aprendendo, aquelas regras, aquele formato, aquele padrão. Hoje em dia, não existem regras. E o que aconteceu? Ao invés da galera que está chegando ter que absorver essas regras, esses mandamentos, e gerar o conteúdo em cima disso, a coisa está se invertendo. Eu vou dar um exemplo pra você. A indústria está gerando material, equipamentos, tecnologia, justamente pra favorecer, inclusive, isso. Favorecer o do it yourself, né? Você mesmo pegar e gerar, e fazer o que você quer fazer. Nós vemos isso num investimento que existe no mercado, muito grande em relação às câmeras de celular, câmeras de selfie, principalmente, onde as pessoas conseguem gerar o próprio conteúdo, onde está se... Nesse momento mesmo, eu estou usando um celular aqui pra estar gravando isso pra vocês. Eu podia estar usando a minha câmera, eu podia estar usando o celular, eu estou usando um microfone da Rode aqui, plugado diretamente no celular, estou usando aqui um ring light simples, por quê? O intuito disso aqui é transmitir o conteúdo, é transmitir essa conversa. É totalmente diferente quando eu estou pegando o meu equipamento e vou executar um trabalho, tá? Que isso fique bem claro. Mas houve uma inversão aonde o mercado padrão que nós vínhamos trabalhando, com todo aquele manual, todo aquele protocolo de execução, ele viu que o que surgiu no mercado, sem esse padrão, sem estar engessado dessa forma, acabou sendo muito mais comprado e consumido por quem, de fato, consome as coisas do mercado. Vou dar um exemplo, como já falei aí, sobre o investimento em cima das câmeras de selfie. Eu fiz um trabalho pra uma grande marca nacional, com um grande artista envolvido, onde precisava simular que ele estava gravando com uma selfie. Eu estou falando de um artista de exposição nacional, muito famoso. Estou falando de uma marca de abrangência nacional, muito famosa, e a produção foi cara. E na hora de gravar, eu ficava segurando a minha câmera aqui, na frente da pessoa, ela com o braço esticado, segurando a câmera por baixo, pra dar a sensação que, conforme eu gravava ela, eu ficava assim, ó, balançando a câmera, pra dar a sensação que era ela segurando e fazendo uma selfie. Onde já se viu, numa campanha publicitária, absorver todo o conceito, uma parada mais íntima. O artista pegou o celular e ele mesmo se gravou. Isso tudo traz uma questão de aproximação, é a questão da mensagem transmitida. Não é uma coisa produzida, planejada, ele pegou o celular e se gravou, não. Existia toda uma estrutura por detrás. Mas o importante é você ver que as coisas novas que estão chegando e que quebram todas as regras, os conceitos, elas são compradas, elas funcionam. E quem tá vendo essa galera nova chegar e ficar assustado, não fica. Aprenda com o que eles estão fazendo. Quando eu digo aprender, é questão de você ver o que eles estão fazendo e você correr pra aplicar a sua técnica em cima daquilo. Porque, como eu já disse, pode se tornar tendência ao que ele tá fazendo. E se você conseguir aplicar a sua técnica naquele feeling que ele trouxe, provavelmente seu material vai ficar muito mais apurado do que ele vai fazer com aquele mesmo feeling sem a técnica. Então, eu acho super legal. Não vejo como é um mercado pra quem tá desempregado. Não, isso aí acontece com um monte de gente. Se fosse, nós vamos falar de vendedores. O cara vai vender porque ele não tá conseguindo executar a profissão dele. O cara vai virar videomaker porque não tá conseguindo executar a profissão dele. O cara vai virar motorista de aplicativo porque não é desse jeito. Existe o caso da pessoa que tá desempregada e ela vai fazer outra coisa. Mas existe o caso das pessoas que estão no audiovisual porque amam fazer audiovisual. Eu faço audiovisual por escolha. Eu passei anos e anos e anos trabalhando com muitas outras coisas e eu escolhi o audiovisual. Eu venho de uma caminhada dentro de agências de publicidade como diretor de arte e surgiu a necessidade de eu ir pra detrás da câmera pra gente conseguir, de fato, executar a fotografia que a gente queria que nunca chegava exatamente o que nós precisávamos. Voltando a falar um pouquinho do poder do do-it-yourself, que faça você mesmo, a maioria dos influencers que nós vemos aí que vem de programas de reality, de televisão e tudo mais, se tornaram conhecidos dessa forma, inclusive, eles quando saem dos programas, eles compram um celular com uma boa câmera e começam a produzir o próprio conteúdo deles. Eles vão se gravando. Poucos deles, de fato, correm atrás de algum profissional, alguma empresa que possa ficar gravando pra eles. E o que acontece? Pouco tempo atrás, as agências de propaganda, as agências de publicidade, quando você chegava e levava um produto e dizia, olha, tá aqui, eu tenho essa marca, eu vendo esse produto lá, eu preciso dar uma exposição grande pra isso aqui. As campanhas, nesse aspecto, tinham um valor altíssimo pra fazer o seu produto conseguir atingir um grande número de consumidores em potencial. Vamos falar assim. Hoje em dia, as agências de propaganda e publicidade saíram desse esquema. A pessoa contacta diretamente por inbox, por direct, talvez, um desse influencer, e basta o cara pegar o produto e fazer um post que foi atingido uma massa muito maior do que todas aquelas campanhas que nós vimos acontecer até um tempo atrás. E aqui no Brasil, nós temos a grande vantagem de ter a loja Worldview, a maior loja de audiovisual da América Latina, presente, trazendo pra nós tudo o que precisamos, tudo o que é lançamento, tudo o que é tendência. Às vezes, eu vejo algumas coisas lá que eu falo, nossa, velho, pra quê que é isso? Que loucura! e depois que eu me arrisco a utilizar, a experimentar, eu falo, eu vou tentar usar isso aqui. Eu vejo que aquilo me deu, assim, foi uma mão na roda, facilitou demais, trouxe algo que eu queria e que eu ralava pra conseguir. Então, pô, dá sempre uma olhada lá no perfil da loja Worldview no Instagram, dá uma olhada no site deles, você vê algumas coisas que você não sabe, e fala, meu, o que é isso aqui? E quando você vai pesquisar, hum, aquilo vai te poupar um tempão. Beleza, pessoal? Bom, eu sou Oswaldo Neto, hoje eu vim falar sobre esse assunto que era muito importante, essa pergunta daí eu vejo que ela é muito batida em cima dela, fala-se muito sobre isso, ah, o mercado tá saturado, o mercado tá sufocado, ah, quem não tá empregado vem pro audiovisual e acaba atrapalhando o nosso mercado. Não veja dessa forma, sabe por quê? Os bons vivam. Quem não for bom de verdade não sobrevive nesse mercado. Valeu? Valeu, pessoal. Até a próxima.